e então galera já que na tela do PC falar para vocês que o procedimento é simples tá fácil e muito rápido vamos aqui por Google é isso mesmo tudo que você tem que ir é por Google né falar para vocês que faltou falar para vocês que demorou muito dessas empresas lançar né esses esses aqui nem o aplicativo e nem é programa para baixar não site online tá que você vai fazer online sem precisar baixar funciona perfeitamente né a conversão de de Wave para mídia então não sei porque as empresas demorou tanto de de inventar isso porque há um ano a um ano e meio mais ou menos eu procurava sempre em fazer tutoriais para mostrar para vocês e não conseguiria mas não tem que fim agora tá chovendo aí de sites online que você pode fazer a conversão de Wave para mídia né então vamos lá tudo que você tem acesso ao Google e digita aí ó conversor de Wave para mídia tudo que você vai escrever só isso aí no seu Google aqui o meu já tá aqui como vocês podem ver ó já está aqui porque eu já pesquisei já já usei então vou só dar um clique aqui e pronto já apareceu de cara aqui ó o que eu usei apenas esses dois aqui aqui ó mas se eu rolar aqui a barra para baixo você vai ver que aqui ó tudo é conversor de Wave para mídia então para você que tem seu teclado aí que quer usar o mídia aí então agora acabou sua dificuldade então eu usei esses dois aqui que eu converti eu converti nesse primeiro aqui só que esse primeiro aqui ele tem muito anúncio e demora mais um pouco para fazer a conversão agora esse segundo aqui ó é ele converte muito rápido como vocês podem ver vou clicar aqui então quando você clicou nele ele vai abrir dessa forma aqui aí você já tá vendo aqui ó subir tá vendo subir isso aqui é uma isso aqui é um anúncio aqui deixa eu fechar isso aqui ó é online aí é chato é cheio de anúncio então tá aí você vai aqui ó subir aí ele vai de redirecionar para pasta que você quer buscar o Wave tá aí aqui você pode acessar as pasta que você quiser você pode deixar separado tem de boa para facilitar o meu tá na área de trabalho deixei aqui separado tá um áudio aqui em Wave para mim converter para vocês tá aqui quer ver tá vendo aqui você vai ver teste aqui e aqui dessa vinheta tá que eu separei aqui agora só abri e ela tá enviando vocês podem ver aqui é muito rápido isso aqui enviou agora você desce mais abaixo um pouquinho vai em converter converter convertendo prontinho já converteu vou baixar aqui para vocês verem ó você pode baixar aqui ou aqui ó entendeu que ou aqui então aqui para baixar também como que a Wave como que o Wave era pequeno então ele já baixou foi rapidão vou acessar lá para vocês verem ó acessar o download aqui vocês podem ver essa aqui ó vocês podem ver ver que ela já tá convertidinha ó aqui ó tá vendo tá vendo aqui ó escrito aqui ó que tá a setinha do mouse aqui ó mid então era Wave agora é mid tá então aí só você colocar no seu teclado e usar de boa tá agora vamos voltar lá no e passa essa outra aqui ó agora eu disse meu primeiro que aparece tá no meu tá aparecendo primeiro esse aqui pode ser que eu não vou no seu aparece diferente mas isso aqui eu não gosto muito que ela aparece muito essa anúncio aqui preencha a tela e aí isso é ruim pra caralho mas tá aí vai aqui descendo aqui embaixo mas você vai tudo aqui é só escolher o arquivo e aí você vai da mesma coisa vai procurar o a pasta lá que você quer e o efe que você quer quer selecionar beleza então a mesma aqui eu clicar em abrir tá aí ela já vem e agora você vai fazer converter aqui ó só que igual falei esse aqui demora mais um pouco como vocês podem observar aí ó ó galera galera esse anúncio aqui tá me atrapalhando tá beleza não o problema disso aí que eu falei que vocês o anúncio e aí pronto agora você vai já converteu ó já converteu isso só aquilo que aqui baixar o mid os anúncios bravo você pode ver ela já baixou aqui ó baixou aqui tá mandando procurar lá na pasta eu vou lá na pasta lá de novo se eu ir aqui download aí tá aqui ó e também convertidinho tá para mídia não alterou não fez diferença do mesmo que dois cabais o primeiro que eu eu vou convertir ó tá em dois cabais e ela também converteu também para dois cabais estão os dois é muito bom funciona perfeitamente tá então for os que eu testei já que funcionou então eu não tenho interesse nenhum de usar que os lá de baixo e quando tiver funcionando eu vou usar esses primeiros aqui então é isso aí né espero ter ajudado vocês aí é mas peço a vocês aí desculpa ao barulho tá porque aqui eu moro na avenida principal aqui é um tecar passando toda hora ônibus é cachorro latindo então meu estúdio não é acústico então peço vocês desculpa aí mas espero que vocês tenham entendido aí beleza tamo junto sempre não se esqueça de se inscrever no canal deixar aquele like ativo o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo porque somente aqui você encontra de tudo um pouco tutoriais polêmicas notícias novidades tudo isso e muito mais em um só lugar aí vocês devem ouvir um barulho também aí do do computador tá que eu como que eu tô usando o gravador de áudio do filmora então é ele exige muito da a máquina e a máquina tá trabalhando aqui com a zoeira danada beleza galera fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo